Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Atar Bank, Atar Pay, Atar Card, Atar Mastercard. É o cartão do Atar Pay, da Atar Bank, né? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Alô Leandro, boa noite meu amigo, tudo bem? Bem, Leandro, eu sou Arimatec, da cidade de Queimadas, Paraíba, tenho aqui uma empresa de turismo. Leandro, eu gostaria de agradecer imensamente pelas suas orientações no seu canal, muito produtivo, em relação às pessoas que estavam com restrição ao crédito. Ou seja, eu consegui em pouco tempo, Leandro, limpar meu nome, e hoje, graças a Deus, eu conquistei o meu cartão Elite do Banco Santander. Valeu meu amigo, obrigado! Bem, gente, como vocês sabem, nós temos um vídeo no canal falando sobre a Atar Band, que é a sua pulseira por aproximação, e agora eles lançaram o cartão de crédito pela bandeira Mastercard, com a tecnologia contactless por aproximação. Conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, esse cartão, ele tem um designer muito bonito, por sinal, vários brilhos espalhados pelo cartão, e tem aí o nome Atar bem discreto, como vocês podem ver aqui em cima, cinza conforme o cartão, o que chama atenção realmente é o fora do padrão, é a cor da bandeira Mastercard, vermelho e meio laranjado, né? Desfocando então a beleza do cartão da Atar, tá? No entanto, ele vem neste envelopinho, que eu achei simples demais, né? Mandaram nesse envelopinho aqui, conforme vocês estão vendo. Simples assim, o seu cartão chegou, e você vai retirar ele aqui, não tem mais nada de informação do cartão neste envelope, tá? Então, para quem não sabe, eles trabalham com essa pulseira Band, que é uma pulseira por aproximação. Eu vou colocar ela para vocês verem como que fica, é uma pulseira realmente bonita. Aqui está a pulseira da Atar, tá? Você vai fazer a aproximação. Tem esse fichinho da Atar 1, que eu sou um dos primeiros clientes do lote de pedido da bandeira Atar, e junto recebemos uma camiseta de presente na época e esse adesivo da Atar. Então, Atar, Atar Hashtag 1, que nós somos os clientes que foram os primeiros a receber. O material que eles mandam é bem legal, né? Diferente de muitas grandes instituições financeiras, vem aqui nesse kit, inclusive nessa caixinha bem reforçada, com a tecnologia contactless por aproximação pela bandeira Mastercard. E o chip, né? Que você vai colocar na pulseira, que é nessa pulseira, para aproximação, tá certo? O que acontece com a minha pulseira, né? Literalmente que o Joquinha, por ela ser de borracha, por algum motivo o Joquinha ficou interessado na minha pulseira, e minha pulseira levou uma mordida do Joquinha. Então, se a Atar quiser me mandar uma nova pulseira, né? Para a gente poder mostrar aqui no canal, eu agradeço, tá bom? Aqui você vai colocar o chip, então, dentro da pulseira da Atar, e você vai pagar por aproximação. Com a pulseira, você vai fazer, então, o pagamento por aproximação, sem nenhum problema, usando a tecnologia contactless por aproximação dessa pulseira. É uma pulseira elegante. Vocês observam, o material dela é a prova d'água também. Então, é uma pulseira muito legal, bonita, tá? E discreta, né? Você pode ver que ela é preta, bem chapiscadinha aqui, bonitona. Dá uma olhadinha na foto, para vocês também poderem ver aqui, tá bom? Então, o que está estragando aqui, literalmente, é essa pulseira que está arrebentada, que o Joquinha deu aquela nhanhau, mordidinha, deu uma mordidinha, e aí atrapalhou a nossa pulseirinha, né? E aqui está o cartão da Atar. Agora, eu vou mostrar para vocês o aplicativo da Atar Pay, tá? No entanto, lembre-se, o cartão é um cartão pré-pago, modalidade de crédito, pela bandeira Mastercard, e a pulseira também é um cartão de crédito pré-pago, que você vai pagar por aproximação. Ambos, o cartão de crédito pré-pago, quanto a pulseira, eles são cartões de crédito. Então, sempre na modalidade de crédito que você vai pagar, já temos vídeo mostrando como que faz para usar essa tecnologia, esse tipo de cartão, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês sobre o aplicativo da Atar. Conforme vocês estão olhando na tela do vídeo, você observa na tela principal, que tu conta, conta a Atar Pay, o saldo, Depositar, então você vai clicar em Depositar, vai aparecer a opção TED ou Boleto, você pode escolher qualquer um dos dois, tá? Lembrando que o Boleto é o valor mínimo de R$500,00 e o máximo de R$5.000,00, que você pode colocar aí na sua pulseira, tá bom? E fazer o TED, conforme vocês estão vendo, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Neon e Cooperativas Ailos, que são os parceiros para fazer depósito pela Atar, ok? Clicando em cartão, você vai ver a observação aí, carregar, desbloquear o cartão, meu cartão eu deixei ele bloqueado para poder não usar nesse momento, tá? Substituir o cartão, alterar senha, termos e condições, e a data que vai expirar o cartão, tá bom? Pulseira, clicando em pulseira, você vai ver saldo atual, bloquear pulseira, substituir módulo NFC, alterar senha, termos e condições, tá? E data que vai expirar a pulseira, que seria 31 de agosto de 2022. Transferir, clicar em transferir, você vai clicar em transferir para um novo contato, você digita o CPF e segue as orientações da transferência, ou escanear via QR Code também. Então você tem essas opções dentro do aplicativo da Atar. Receber, você vai clicar em receber, vai aparecer o código Atar ID, que é o QR Code. Pagamento de contas, você paga o boleto através do laser, ou através do código de barras que você vai digitar aí. Recarregar celular, você vai digitar o número do seu celular aqui, clicando em recarga de celular, tá bom? Entrar pela biometria, você vai clicar em biometria. Minha Atar conta Pay, você vai ver os seus dados aí. Atendimento da Atar, então você pode entrar em contato com eles aqui, no caso aqui, aqui é Amanda, estou aqui para te ajudar. Amanda é a atendente que vai me atender, é responsável pela minha conta na Atar, tá? Cada um tem, acho que o nome de um atendente. Você pode também verificar as conversas anteriores, tá ok? E material educativo, que são as informações que a Atar vai postando aqui nesse blog, tá bom? Então tem essas informações. E Atar ID é a conta que eu tenho com a Atar, que é o meu código ID com a Atar, tá? O meu histórico, eu posso verificar tudo que já aconteceu, quanto que já teve de saldo, quanto que eu já paguei para a Atar, quanto que eu já depositei, as pulseiras, no caso que eu comprei, o cartão que eu comprei também, porque o cartão tem que comprar e a pulseira também você precisa comprar, tá bom? Lembrando que a pulseira você compra ela nas cores preto ou branco, tá? Você pode escolher as cores dentro aí do aplicativo da Atar ou até mesmo no site da AtarPay.com, tá? Muitas pessoas perguntam qual é o limite que pode usar na conta da Atar. Vamos então aos limites. Nível 1, R$ 5.000. Como padrão, ao criar uma conta na AtarPay, você tem um limite de R$ 5.000 por mês, você pode aumentar esse limite se quiser. Nível 2, R$ 9.000. Enviando alguns documentos, é possível aumentar seu limite para R$ 9.000 por mês para passar este nível, não é necessário comprovação de renda. Nível 3, customizado. É possível customizar o aumento do seu limite para um valor transacional maior que R$ 9.000, sem problema nenhum. Neste caso, será necessário fazer a comprovação de renda. O seu limite, então, será definido de acordo com sua comprovação de renda. Vamos então agora à tabela de preços da Atar. Abertura de conta não paga nada, manutenção da conta nada, encerramento da conta nada, transferência entre contas da Atar não paga nada, primeiro depósito por mês boleto grátis, demais depósito por boleto por mês R$ 2.99, transferência TED para a conta bancária R$ 7.50, mensalidade do cartão contactless por aproximação, R$ 5 por mês, bloqueio e não paga nada, carregar e não paga nada. Saque na rede 24 horas, paga R$ 7.50, compras internacionais 5% mais IOF. Taxa PTAX spread 5%, tá? Mais IOF, tá ok? Tabela de preço AtarBend, a pulseira, mensalidade R$ 6.99, bloqueio nada, carregar e nada, compras internacionais 5% mais IOF, tá bom? Portanto, tá aí para vocês a conta da Atar, AtarPay, AtarBend, AtarCartão, onde você pode usar essa conta, uma conta com cartão pré-pago, a pulseira também pré-pago, e você precisa carregar ambos para poder usar, tá bom? Tá aí as taxas, tá aí a conta, tá aí o cartão, caso tenha interesse, este é o site atarpay.com, e você entra lá ou baixa o aplicativo da Atar, e peça sua pulseira e também o seu cartão, tá bom? A pulseira, ela tem um custo fixo para pedir, e o cartão também, você encontra também no site os preços, que sempre variam, né? Tem promoções, então eles baixam e aumentam, então dá uma olhadinha lá, que vai ficar sempre atualizado para vocês esse vídeo, inclusive o preço da Atar e do cartão, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Abraço de hoje, vai meu amigo Thiago Lira, um grande abraço! Jonathan Mancini, um grande abraço! Walter Alves, um grande abraço! Elison Moreira, meu amigo, um grande abraço! Ricardo Souza, um grande abraço! E quem que é esse daqui? Diego Carvalho, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus! Descubro, tchau, tchau! , tchau, Legenda Adriana Zanotto